Empreendedoras, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu preparei 5 top fornecedores de t-shirts. Então se você está procurando fabricante, aquele fabricante top de t-shirts, você está no vídeo certo. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou te ensinar como fotografar suas primeiras peças e vender mais. Mas tá, Eline, vale a pena vender t-shirts? Então se você deseja revender, vale super a pena. As t-shirts são aceitas por todo o público feminino. Para as mulheres mais jovens, a peça deixa o look autêntico e descontraído. Já para as mulheres maduras, as peças permitem um toque super despojado, sem perder a atualidade. Então vale super a pena. E os modelos mais vendidos são as cores lisas, de cores únicas, com os detalhes bem sutil. Por outro lado, há muitas mulheres que preferem as estampadas. Inclusive agora, está super em alta as com listra, né? Então se você tem uma loja, vale a pena apostar aí nessa tendência que está super em alta, essas t-shirts em listras. Então pessoal, as t-shirts é um produto muito barato para quem quer revender. Por exemplo, se você compra cada peça no atacado por 14 reais e revende por 30, é mais de 100% de lucro sobre cada peça adquirida. Sem contar que você pode encontrar fabricantes de extrema qualidade. Eu vou passar para vocês agora, tá? Então dá para lucrar sim, mas é preciso saber escolher bons fabricantes de t-shirts. Agora que você já sabe que revender t-shirts é uma excelente oportunidade de negócio, Agora eu vou revelar para vocês onde encontrar esses fornecedores de t-shirts para revender. Pessoal, esses fornecedores estão na nossa plataforma de fornecedores. São fornecedores de confiança, tá? Se você quer saber mais sobre a nossa plataforma de fornecedores, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora vamos conhecer esses fornecedores que eu separei para vocês. São cinco fornecedores de t-shirts que vocês vão amar, eu tenho certeza. Então vamos lá, gente, aqui do ladinho eu vou deixar o Instagram, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E vou deixar o link na descrição, tá? Esse é um fabricante de t-shirts 100% algodão. Eles trabalham com o tamanho PMG, GG, G1, até o G3, tá? Eles ficam no Brás, no Shopping Canidé. Vende peças a partir de 15 reais, tá? No atacado, com estampo que estão sempre em alta. Esse fornecedor está na nossa plataforma também. O pedido mínimo deles é de 15 peças. E se você for comprar, pode fazer o pedido diretamente aí do WhatsApp, que eles estão antenados, tá bom? E sem enrolação, vamos para o próximo fabricante. Esse é de Fortaleza. Muitas estampas lindíssimas. Eles fazem envio para todo o Brasil. Peças a partir de 14 reais, que foi o que eu falei para vocês. Eles podem vender a 30 reais, sem medo, no atacado, tá? O pedido mínimo é de 140 reais. Gente, já imaginou você começar o seu negócio com 140 reais? Vamos contar 200 reais aí, que tem o frete, né? Então, é muito barato. E as compras podem ser feitas tanto pelo site, quanto pelo WhatsApp, tá? Eles trabalham com um produto 100% algodão, fio 30.1 penteado. Além disso, toda segunda-feira, ao meio-dia, tem coleção nova da loja. Então, não deixe de conferir esse fabricante. Gente, comenta aqui embaixo se vocês estão gostando aí desses fornecedores, se já vão comprar, se já vai dar uma olhadinha. Quero saber aqui embaixo, tá? Então, esse outro fornecedor, fabricante, né? Ele é de Goiânia, é a Tata Closet, atacadista, tá? Preço único, que é muito difícil você encontrar fabricante aí de preço único. 15 reais, qualquer peça, do tamanho P até o GG. Várias estampas, uma mais linda do que a outra. As testes são 100% algodão, fio 30.1 penteado. Eles trabalham no atacado, o pedido mínimo é de 225 reais, tá? Não deixe de conferir, dá aquela olhadinha, vai que você gosta, vai que você leva já pra começar o seu negócio, tá? E o próximo fabricante é Alcatéia Teixante, de Santa Catarina. É uma marca que foi criada com o intuito de renda extra, mas hoje vende teixantes no atacado, peças a partir de 16 reais. Eles trabalham do P até o GG. O mínimo no atacado é de 200 reais. Então também não deixe de conferir esse fabricante aí, tá? E o nosso próximo fabricante, eu sempre tô divulgando ele no Instagram do Achado de Moda, também está na nossa plataforma, tá? Esse fabricante, ele fica localizado no Brás, no Shopping Valtier. Fabricante de teixantes 100% algodão. Eles trabalham com o tamanho M, G e GG. Eles não trabalham com o P, tá, gente? Tem variedade de cores, estampas, peças a partir de 17 reais no atacado e envia pra todo o Brasil. Então não deixe de conferir esses fabricantes aí que eu mostrei pra vocês. Esses foram os 5 top fornecedores de teixantes que eu separei pra vocês começarem o seu negócio de forma barata e sem sair de casa. Agora vamos aprender a fotografar aí as suas peças, que eu tenho certeza que muita gente quer aprender aí a fotografar de forma simples. Você vai fazer ótimas fotos. Pronto, depois de passar esses fornecedores pra vocês, agora é hora de fotografar as teixantes pra poder vender, né? Oferecer aí o produto. Eu vou começar escolhendo aqui o meu cenário, onde vai ficar a minha base, né? Então eu vou escolher essa parede pra fotografar. Vou deixar aqui embaixo também pra vocês o link dessas placas, tá? Que eu comprei na Shopping, super barato, eu gastei bem pouco. Aqui no canal também tem vídeo desse cenário aqui pra vocês, tá bom? Então eu vou escolher aqui a arara que eu vou fotografar. Gente, eu tô preferindo fazer fotos na arara porque deixa a peça mais esticada. Então eu consigo colocar várias peças, brincar aí com as cores das t-shirts, fazer vídeo, mostrar mais detalhes ali pro cliente. Então eu vou fazer aqui a foto de olho com a arara. Tá lindo, mas eu não tenho arara. Não tem problema, você pode pegar um cabo de vassoura, né, desse redondo. Você pode pintar ele de branco ou pode ser a cor da madeira mesmo e fazer aí como se fosse uma arara, tá? E aí eu vou posicionar aqui a minha arara. Vou fotografar aqui essas podrinhas aqui pra vocês, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer é passar as peças, deixá-las bem esticadinhas. Ó, você vai posicionar dessa forma, tá? Ó, viradinha de lado, como se estivesse de ladinho. E aí você vai posicionar dessa forma. Vou colocar a verde, a fúxia e a amarela nessa posição, tá? E aí o que você vai fazer? Por ser um tecido mais molinho, essas t-shirts, pra não ficar tão reta, eu vou virar aqui pra vocês verem melhor. Eu vou pegar aqui na pontinha da podrinha, da blusa. Ó, como ela vai ficar viradinha pra cá, ó, vou pegar e vou dar um nozinho, ó. Pra ficar só um charmezinho aqui na podrinha. E aí venho e puxo ela, tá? E assim eu vou fazer com todas. Pronto, meninas, já dei um nozinho em todas elas. Agora eu vou posicionar já pra fotografar. Vou fotografar as três, né, pra ficar mais bonito. E depois eu fotografo uma por uma. Então você vai posicionar dessa forma, pra foto pegar certinho. E a cliente saber o que você tá fotografando. E aí meninas, eu começo a fotografar dessa forma e faço o vídeo também mais detalhado aí pra cliente. Aí quando você for fotografar, você vai deixar de ladinho, como eu falei, fazer vídeo e fazer foto. E essa é a outra forma que eu gosto de fotografar minhas peças, tá? E na minha arara eu coloquei essas florzinhas, ó. Eu cortei o raminho e fui encaixando e coloquei a fita pra deixar ela grudadinha, tá? E nota como ficou o cenário branco lá atrás, né, com esse detalhe das flores. Eu poderia colocar um short, poderia colocar uma bolsa. Mas como eu queria mostrar somente a peça, aí as flores dão esse destaque aqui do ladinho, ó. É super simples, sem chamar muita atenção e a cliente vai amar. Sua loja vai ficar muito bonita. Meninas, as podrinhas são peças, assim, super fáceis de vender. As clientes adoram. E o bom dessas podrinhas é porque elas não dão cheiro, tá? Várias clientes elogiam, gostam bastante. E é super fresquinha, principalmente pra quem mora em regiões mais quentes. É excelente pra venda. No fornecedor que tá na nossa plataforma, eu paguei R$12,00 nelas, tá? E vendo R$29,90. Então dá uma boa margem de lucro. Ah, Thaila, mas eu queria aumentar o meu tipo de médio. Como é que eu faço? É pra você aumentar o seu tipo de médio. Pro cliente levar mais outra peça, o que você pode fazer? Você pode comprar esses topzinhos de renda, que é super barato. Se eu não me engano, eu paguei R$13,00 nesse. Eu não me lembro, tá? E aí você vai colocar aqui dentro. Você vai fazer essa composição aqui, ó. O cliente que adora esses topzinhos, né, pra montar até com outras peças também transparentes. Você vai montar assim, ó, o combinho. Então ao invés do cliente levar só a podrinha, ele vai levar esse combinho. Então você vai vender muito mais. Então é interessante você trazer esses topzinhos também pra sua loja e vender junto com a podrinha. Colocou o short aqui, o cliente já vai querer levar tudo. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com todos os fornecedores e veja o que mais se encaixa com as suas expectativas, com o seu público-alvo. Compre as primeiras peças e comece logo o seu negócio. Só depende de você. E com toda certeza, o primeiro passo é o mais difícil. Agora, se você tem interesse em conhecer ainda mais opções de fornecedores como esse, conheça a nossa lista de fornecedores achados de moda. Sem dúvida, com ela você turbinará ainda mais as suas vendas com esses novos fornecedores. Vale a pena conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo da nossa lista de fornecedores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos 5 top fornecedores de t-shirts que eu separei pra vocês. Do Braz, de Goiânia, Fortaleza, de Santa Catarina. Eu desejo muita sorte aí na sua loja, no seu novo negócio. Que tenha muito sucesso. boas compras, boas vendas. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para que eu possa fazer mais vídeos como esse pra vocês, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.